Usuários da rede municipal de saúde denunciam que não conseguem agendar exames e mesmo com a implantação do novo sistema para acabar com as filas na central de regulação da prefeitura de Goiânia muitos pacientes reclamam do atendimento O novo software de gestão de pacientes da prefeitura de Goiânia foi implantado há alguns dias com o objetivo de acabar com as longas filas na central de regulação Antes os exames de baixa e média complexidade eram marcados apenas aqui na central de regulação que fica no Jardim Goiás Agora com o novo sistema, esses procedimentos são autorizados nos CAIS e SIAMES Mas o problema é que muitos pacientes estão perdidos no meio do caminho e isso por falta de informação da nova realidade Esse é o caso da dona Vanderli, que não consegue marcar um ultrassom para a cirurgia da mãe Mandou para o hospital das clínicas, não adianta, ela não está tirando chequinho E eles mandaram a última tentativa aqui Não consegui A dona Solange também está na mesma situação e não poupa críticas ao sistema Você gasta vindo aqui, ainda sai errado, você gasta indo no laboratório E o erro? E o que você gasta? O que eles falam para a senhora? O que eles alegam? Nada, que é o sistema que errou Mas quem mexe com o sistema são pessoas Então você tem que verificar se o sistema fez a ligação com o outro, com o laboratório No CAIS do setor Pedro Luvico também são muitas as reclamações Com poucos funcionários atendendo a população A fila para o chequinho é grande E apesar do castigo, muitos pacientes voltam para casa sem marcar o exame Aí eles dizem, é o sistema que está lento Esse negócio de sistema, isso aí eu acho que é valela, você entendeu? É um problema que eles inventaram Para não soltar o check-in para todos que precisam Que mudança que eles tiveram aqui, que até agora eu não vi nada Está pior ainda do que era antes Não melhorou Todo começo de mês é esse sofrimento aqui, que eles estão vendo aqui E também em outros CAIS, pode ir em qualquer um que é da mesma forma Não tem melhoria nenhuma na saúde Já pensou eu ficar aqui uma hora, uma hora e meia No sol, chega lá e não é aqui Aí eu vou ficar brava com ela A Secretaria de Saúde de Goiânia informa que inicialmente O novo sistema realiza a marcação de exames Nas próprias unidades de origem dos pacientes E que eles não precisam mais procurar a central de regulação A Secretaria ainda reforça que o chequinho antigo não existe mais E pede a compreensão de todos neste momento de transição do sistema